Gustavo Lima e você Gustavo Lima, Neymar e você Eu já navei o meu carro, vejo o lençom Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fique à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, sai do chão, vai! Gata me liga mais tarde que balada Quero que eu tinha com você na madrugada Dançar, bolar até o sol Gata me liga mais tarde que balada Quero que eu tinha com você na madrugada Dançar, bolar Que hoje vai rolar o tse tse Gustavo Lima E você tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Se você me olhar, por que eu te lembrar? E depois namorar, o tijão que hoje vai rolar Comigo já se parar, quero continuar Com você na madrugada, dançar, pular, até a sóira Gata, amiga, mas tanto tem balada Vem Gustavo Lima até de madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Chora, vai, queira, vai, vai Do Seidão Gata, me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pula, até o sol raiar Gata, me liga, mais tarde tem balada Até Gustavo Lima, até de madrugada Dança, pula, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Você vai Se você Vou querer Te pegar E depois Namorar